Boa tarde, alunos. Como vão? Tudo bem? Como vocês estão? Quero saber de cada um de vocês como é que foi a quarentena. Resumo. Você aí... É você aí? Senta agora. Você mesmo. Droga! Eu. Acho que minha quarentena, resumindo, foi dormir, acordar, comer, tomar café, e jantar, e ir ao banheiro, e ir pro meu quarto, dormir, acordar, e comer hambúrguer, e sorvete, açaí, e pizza, e pizza, e hambúrguer, e açaí, e macarrão, e lasanha, e dormir, e acordar, e acho que eu não tô... Ah, não, claro, churrasco também comi, e também, mas o que, acho que... Tá bom, tá bom. Tá bom, obrigada. Pode sentar.